O presidente Jair Bolsonaro se envolveu em uma pequena confusão hoje de manhã após ter sido provocado, tem que ficar bem claro isso, pelo youtuber Wilker Leão. Foi na saída ali do Palácio Alvorada, que é a residência oficial em Brasília. O youtuber costuma ficar justamente ali naquele local e fazer vídeos provocando os apoiadores do presidente Bolsonaro. Mas não é só isso não. O youtuber, esse Wilker, ele também gosta de provocar petistas. Então ele faz vídeos provocando tanto os apoiadores de Bolsonaro quanto apoiadores do ex-presidente Lula. E hoje o Bolsonaro parou para tirar algumas fotos e fazer lives também com apoiadores ali, como eu falei na saída do Alvorada, foi provocado com perguntas e provocações. Vamos ouvir aí o que o Wilker falou, tentando não, ele conseguiu provocar o presidente Bolsonaro. O que o senhor limitou da lação premiada, presidente? Nada, nada. Pode tirar. Olha aí o nível do amor. Presidente, o senhor... Aí, presidente, o senhor acha o que é dessa violência comigo aqui? Acabaram de me derrubar, ô Bolsonaro. Eu sou, eu tô aqui todo dia, ô Bolsonaro. Quero ver se é corajoso de sair pra conversar comigo, ô. Tio Tchuca do Centrão, você é Tio Tchuca do Centrão, cara. Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz e não a esquerda volta? Me responde para eu ser covarde. Seu covarde, Tio Tchuca do Centrão. Ó a Tio Tchuca do Centrão lá. Tô aqui todo dia pra te combater, safado. Bora, mano. Você é vagabundo. É vagabundo, tô falando aqui, ó. Na frente do gado do secadinho. Bom, o youtuber aí, a respeito do que eu penso, mas ele realmente foi provocativo. Eu começo com você, Edivaldo Magro. O que me surpreende nisso é a segurança do presidente, né? Como ele tá exposto, como ele fica ali tão próximo. E acredito que o acesso a ele nessas circunstâncias seja controlado. Quem tem acesso a ele, né? E eu acho que saiu barato pra esse youtuber. Tinha que levar uns colabrinco, né? Acho que é a forma, não é a forma, é a forma assintosa muitas vezes. Mas eu vou reforçar muito essa questão da segurança. Eu me surpreendo, né? Que esse contato tão próximo ali com o presidente. Vai acontecer a circunstância dessa, é inevitável. Me parece que inclusive, posteriormente, ele conversou com o youtuber, né? Posteriormente, sim. Ele não voltou com o celular mais pra conversa, que eles tentaram tirar o celular dele. Aí o presidente acabou ouvindo ali todos os indagamentos que ele fez. O presidente o respondeu com tranquilidade daí. Depois isso foi novamente ficando áspero. Aí o presidente largou ele de lado e foi pro carro e foi embora. Pois é, até a forma do presidente pegar ela pra camisa, tentar tirar o celular, é que cria-se uma situação embaraçosa pra ambos, né? E vai esticando a quardinha, né? O sujeito pode agredir de alguma forma e criar um ambiente ainda mais perigoso pra quem está no cenário, né? Eu acho que é uma cena lamentável sobre todos os aspectos, né? Esse cara, pelo que eu li, ele faz isso com várias personalidades, em situações as mais diversas. Ele, como você disse, me parece que ele é cabo do exército. É, tem uma informação ocorrendo aí que ele faz parte. É, mas me parece que ele próprio disse isso em algum momento. Eu não tenho que checar essa informação, inclusive com o cargo de atividade dentro do exército. Porque isso não minimiza o problema e nem amplia de jeito nenhum. É só uma informação adicional pra mostrar que as pessoas estão elevando o tom da conversa a um nível extremamente perigoso, né? Nada óbvio que o cara faça pergunta indiscreta ao presidente. Eu sempre digo como jornalista que não existe pergunta indiscreta, existe resposta indiscreta, né? O presidente vai engolindo, ou qualquer cidadão vai engolindo, uma hora você quer dar um colabringo no sujeito e acabou quase acontecendo isso, Paulo. É, ô Lanza, é pra você, você acha que o presidente levou bem a primeira parte, depois as provocações ficaram realmente insustentáveis, aí o presidente acabou se excedendo também, mas devido às provocações. Lanza? Olha, Paulo, eu acredito que o presidente, na função como presidente da república, não deveria se exceder e manter a postura polida. E eu, se fosse o presidente da república, teria respondido. Já que o presidente da república, durante todo o período da campanha de 2018, dizia que não teria medo de questionamentos. Por que que ele não respondeu? Só por causa que ele tá em acordão com o Aldermar da Costa Neto? Só por causa que ele tá com acordão com o PP, com o PL, com tantos outros partidos? E vale lembrar, Paulo, não sei se as imagens estão passando aí, o youtuber, se eu não me engano, ao que tudo indica, ele foi puxado. Não dá pra dizer se foi por segurança do presidente da república, ou se foram apoiadores, mas ao que dá a entender, pelo que as imagens mostram, inclusive, dá pra ver até pela manga da camiseta do rapaz, ele foi puxado. E eu digo a você, Paulo e amigos aqui de bancada, independente de quem for o político, a nossa função é questionar os políticos e questionar tudo. Não adianta questionar só o político que convém ou que não convém, questionem-se todos, sem exceção, ponto. E tá certo, o youtuber, sim, tem ido questionar, é um local público, inclusive, mesmo que estejam ali os apoiadores do presidente, é um local público, sim, e ele deveria questionar, inclusive, como questionou, da maneira como ele bem entendeu, até preferindo palavras como, inspirando a lá, Zeca, de ser o Tchuca do Centrão, o que Bolsonaro, ao meu ver, é, hoje, já que ele se leiloou o governo, e o presidente ali acabou se exaltando também. Olha, Lanza, ele não fez questionamento, não, ele foi agressivo, questionamento é uma coisa... Foi agressivo, vai, Lanza... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Claro, vamos lá, Lanza, vai, Lanza. Olha, a gente tem que separar muito bem algumas coisas, né, a questão de ser questionado, todo político tem que ser questionado, e da forma mais correta possível, né, O que houve ali foi desrespeito, foi agressividade, foi tentar levar o presidente, tirar ele fora de si, pra cometer algum ato que manchasse aí a questão eleitoral dele. Ali foi uma tentativa safada, na minha opinião, de prejudicar o andamento das eleições. Agora, algo interessante, Lanza, o teu grupo, a qual você já fez parte, o MBL, apoia esse tipo de postura. Porque ele tá tentando fazer uma réplica mal feita do Mamãe Falei, que era do MBL. Mamãe Falei que fazia isso, ia lá na manifestação com os petistas, é que você apoia isso aqui. De uma forma muito educada, Mamãe Falei nunca xingou e não ofendeu ninguém. Então acho que a gente tem que separar aqueles que têm um compromisso com a verdade. O Londrina ele apoiou, né? Aqueles que querem causar. O Londrina ele apoiou. Não, mas aí é uma outra questão. Aí a gente tá falando de uma postura do parlamentar. É, mas tira a paciência. Não, não tem adrenalina do momento. Quem está fazendo jornalismo, quem está fazendo jornalismo... Nós vivemos um estado lá, que não vamos nem questionar se a pessoa é cristão ou não. Vamos questionar a questão da postura. A questão da postura. Quem quer diálogo não ofende. Quem quer diálogo não tenta causar uma situação vexatória como ele tentou. E o Mamãe Falei fazia isso com muita clareza. Era bacana assistir, Aguinaldo, na época. Independente do que o MBL virou hoje. O Lanza também não faz mais parte. Enfim, o MBL já não tem a expressão em Maringá. Mas ele fazia de uma forma muito clara. Independente do lado. Ia lá e questionava com fatos e argumentos. Não com ofensas. Nunca ninguém te ofende. Mas ali ele foi com fatos. Inclusive, se alguém te ofende, se alguém te ofende, você se sente lesado. Você já se sentiu lesado por alguém? Você já tomou alguma atitude por alguém ter falado algo que te chateou? Já. Já. Tudo isso pode acontecer. Então é notório. A gente sabe disso. Até processo. Então, acho que assim, é notório, é fato e a gente tem que sempre questionar. Mas convenhamos também que o que ele trouxe ali foram fatos. Já que o presidente da República hoje está no partido do Centrão. Não, mas a questão não é estar no Centrão. É a forma que você coloca. Se você quer ofender uma pessoa, você sabe muito bem as palavras necessárias para usar isso. E não usa de argumentos, nem fatos, nem de ofensas. Eu acho que os dois erraram. Porque esse camarada, ele faz um questionamento sem violência. E nessa live, nessa interpretação, nessa gravação, ele chega perguntando. Olha, mas o senhor assinou, foi contra e tal. O que foi de errado? Aí o Bolsonaro não responder. E claro que ele estava dentro do reduto ali de seguranças e de apoiadores. Acho que saiu ainda barato para ele. Mas na sequência, os seguranças puxam ele lá para o canto. O Bolsonaro pede para não gravar, inclusive. Não filma não, não filma não. Ah, por que não filma, né? E depois o Bolsonaro manda chamá-lo. Os dois baixam o tom. Um pergunta, o outro responde. Então por que não foi feito isso desde o começo, né? Mas o camarada, o... Como é o nome dele? O youtuber, mas enfim... É, vou lembrar aqui. Depois que ele leva o... O Wilker Leão. O Wilker Leão. Depois que ele leva o primeiro puxão, você vê que ele já volta com um tom mais raivoso. Aí que ele chama de tchutchuca do centrão. Mas aí ele já fala safado. Ah, o presidente safado, né? Então aí ele saiu já do... Porque o presidente simplesmente não tinha respondido nada a ele. Então aí... Então por isso que os dois erraram, né? O presidente já podia ter dado a resposta no começo, se ia ficar satisfeito ou não, mas teria evitado tudo isso, né? Mas tudo numa época eleitoral. Isso que é complicado. Você vai ter uma perspectiva de alguém filmando. Parece que uma situação até já meio arejada, né? Parece uma previsão. É uma previsão, ela vai fazer isso acontecer. Já em plano aberto, inclusive. Exatamente. Para pegar os dois lados. Mas os dois erraram.